Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Bom dia, meus amores. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no amanhã de sexta-feira, solarado, continuamos esperando chuva, né? Vocês veem que a gente tem mostrado o mandacaru florando, né, Nininha? Sim. Mas a chuva ainda não veio. Não é no nosso tempo, né? Quem sabe não somos nós, né? O homem disse que sabe tudo, que é isso e aquilo, mas ainda não sabe fazer chover no sertão, não, entendeu? Quem sabe fazer é o papai do céu. Pois é, pessoal, nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês que se a gente não colhe, alguém colhe, né? Nós já temos, olha lá atrás da Nininha, nós já estamos vendo ali a pinha, tá vendo, pessoal? E aí, teve até pessoas que nos perguntou aí, como é que é a pinha por dentro? Vocês acreditam num negócio desse, né? Pois é, pessoal, é desse jeito, né? Então, mas nesse mundo nós não sabemos tudo, né? Ninguém sabe tudo, né? Quem sabe é Deus. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade aqui, pessoal, mandar um abraço. Canal Neto Nogueira, um nordestino no DF, um forte abraço, meu amigo, né? Um forte abraço para o povo de Maceió, Alagoas, Sabonete, Grupo de Apoio, Carcará, Santa Cruz do Capiberibe, Pernambuco, um forte abraço, né? Maria da Paz e Arthur Bruno, vó e neto, são de São Luís, no Maranhão. Receba o nosso abraço aí e nos acompanha nesse trabalhinho singelo aí que nós vamos mostrar para vocês, né, Nininha? Isso. Venha conosco. Olha aqui, pessoal, como é que estão lindas. Um pneu, um tanquinho velho, né? Estão aí, ó. Olha só, ó. Ó. Pega lá, meu bem, olha aí, ó. Olha, pessoal, você sabe? Nós vamos mostrar para vocês como é que você identifica que a pinha está bom para colher. Quando abre isso aqui, pessoal, tá vendo? Começa a abrir aqui assim, ó, desse jeito, ó. Fazendo fazer esse desenho, é que a pinha está boa. Olha, ó. Tá vendo? Isso aí está boa para colher. Cuidado do dedo, meu bem. Pronto, mais um. Aí. A Nininha falou, não, não tem pinha para colher, não. Espera um pouco, eu não estou vendo. Não tem pinha para colher, não. Só que os passarinhos vêm, viu, pessoal? Se a gente não colhe, o passarinho vê e bica tudinho. Segura aqui, meu bem. Segura a bacia que eu vou tirar uma aqui. É, né? Só tem duas ali, Nininha. Que você não alcança, não. Terra de gigante. Você não alcança, não. Tá vendo, Chino? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Nininha, tinha uma propaganda que dizia a gigante do ramo. Do lado. Então, segura aqui, agora é a minha vez de mangoçar de você. É? É, segura aqui, meu bem. Não, mas na hora que eu fui tirar, que eu tirei, você ficou segurando. Então, portanto, você tem que segurar. Terra de gigante, olha. Isso, eu nem estou vendo. Aí. O sol hoje está aqui, tá? E aquelas duas lá? É, vou pegá-la. Você alcança? Alcança. Se não, eu dou a volta. Então, eu faço igual o macaco. Tudo na árvore tem um macaco verde. Do outro lado, Mônica. É, dá uma volta, né? Dá uma volta. Aqui, tá vendo? Deu sorte. Tá me vendo aí, Nininha? Tô. Tá vendo aí, ó? Cuidado. Essa aí não está, não. É, está não. Não está mesmo. Aqui, pessoal, se a pessoa não tira, o passarinho vem. O passarinho vem e come tudo, viu? Venha logo que está pesando a bacia. Ô, meu amor. Pode abarcir no chão. Pronto, pronto, pronto. Mas tem mais. A bacia é minha, né? Oi? Você segura aí, ó. Segura, né? Tem, tem. Aqui deu pouco, pessoal, esse ano. Entendeu? Esse ano deu pouco. Vou mostrar aqui para a Socorro. Socorro Monteiro, olha aí, ó. Da semente que você nos mandou, ó. Já temos aí, ó. Três mudinhas aqui. Isso aqui não está boa, né? Não, né, meu bem? Não está boa, não, né, Nininha? Não precisou nem cortar. Cuidado, cuidado. Não se preocupe, não, meu bem. Vamos lá ver. A Nininha falou que não tinha, né? A Nininha falou que não tinha. Não, não tem nada, não, para colher. É que hoje o meu não está muito... Não está muito bem. A pilha não está muito boa, não é, Nininha? A Duracell. Ei, Duracell, manda aí para nós que... Aqui, meu bem. Vem cá. Vem cá, meu bem. Cover de venido. Aí. Cinco. Isso. Está vendo, pessoal? Olha só. Olha aí, ó. Não tinha não, né, Nininha? Não. Já vai aqui uma meia dúzia já, está vendo? É, pessoal, a gente tem poucos pés, mas... Mostra... Olha, tem uma. Mostrando aqui para a Mari, esposa do Paulo, lá em Limeira. Ela gosta muito de pinha. Aquele abraço para você, Mari, e para o Paulo. Um forte abraço para os nossos amigos aí de Limeira, no interior de São Paulo. É, pessoal. Aí chama Fruta do Conde, né? Fruta do Conde aí em São Paulo. É, ela é em conjunto, meu bem. Segura para mim isso. Se não... Cuidado com a mão. Isso. Baixa um pouquinho aqui. Aí. Não é para ter cortado aqui. Não é para ter cortado bem, não. Olha lá a outra aqui, Nininha, ó. Está vendo? Aqui vai, a gente vai pegando, pessoal, e vai aparecendo. Cuidado. Aí. 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 Está vendo? Olha. Está enchendo. Você que ainda não deixa mais um pouquinho. Não, deixa mais um pouquinho. Está vendo, pessoal? Perdão. Olha, nós achávamos que não tinha, né? Nininha. Achava que não tinha. Espera aí, Nininha. Não saímos desse pé ainda. Consegue segurar? Segura aqui para mim. Por favor. Vou ver se está certo. Não. Também não. Também. Deixa mais um pouco. As galhas, pessoal, dessa planta, são muito sensíveis. Se a gente puxa com tudo, elas caem, viu? Não está bem no ponto, não, Nininha. Está assim, hein? Está, né? Está. É. Você falou que está falido. Cuidado, né? Está vendo? Aqui. Não, não sei o que não. Acho que aquela ali, olha. Está a volta lá. Essa? É. É, está mesmo. Essa aqui está no jeito. Ela está altinha, né? Por aqui, por baixo, meu bem. Isso. Muito bem. Olha o tamanho, pessoal. Aí, esses escuros aqui, é que ela vai... Atritando, né? Isso. Na galha, né? É, olha aí. Está vendo? Está vendo? Olha só. Olha aí. Quem disse? Nós já estamos enchendo a bacia. Mas você não alcança. Não. É. Tem um mamão ali, uma beleza de mamão. Olha, pessoal. Nós temos poucos pés. Mas lembrando para vocês que nós já vendemos na feira. Com essa pouca quantidade, pessoal. E já teve final de ano aí que a gente, graças a Deus, juntando aí pinha e outras frutas, né? A gente faturou algum trocado aí no final de ano. Quando o negócio não estava muito bom. Olha aí, pessoal. Está vendo? Olha. Olha aí, ó. Essa daqui, ó. O passarinho chegou primeiro que a gente. Está vendo? Olha. Olha aí, ó. Quem não conhece por dentro, mas mais daqui a pouco nós vamos estar abrindo uma aí que está ali madura para a gente comer, né, nininha? E mostrar para vocês. Aqui também não tem mais, não. Nós vamos ali para trás porque ainda temos fruta para colher. Olha só esse mamão aí, ó. Beleza, ó. Olha só, está vendo? Lembrando, pessoal, que nós fomos ontem, eu e nosso filho, tem mais pé aqui na frente, meu bem. De pinha. E nós conseguimos vender o que levamos, graças a Deus. Já é a segunda semana que a gente faz um apurado razoável, porque meu filho está com as contas aí desempregado, pessoal. E aí... Deixa mais um pouco. E aí a gente conseguiu vender todas as mangas que a gente levou. Tem mais uma aqui, ó, meu bem. Aí tem pessoas que falam, né, por que não vende um preço mais barato, né? Pois é, pessoal. Até isso a gente tentou. É bom, minha. É. Porque precisa puxar a galha, meu bem. Então até isso a gente tentou, pessoal, vender mais barato, mas o pessoal não está querendo manga rosa. O pessoal só está querendo a manga princesa. E a gente ainda tem, graças a Deus. É o lugar que você escolheu para passar, nininha. Não foi muito bom, não, meu bem. Você também não foi me ajudar? É, meu bem. Eu estou com a mão aqui, ó, segurando o negócio de cortar. É, picorruxa. Não, aquela lá não está boa. Então vamos deixar. Tá bom. Nós vamos colher a fruta ali para trás e vamos mostrar para vocês, ó, de novo. Espinho ou o peixe do espinho da laranja. Oh, meu amor. Faz uma massagem aqui, ó. E daqui a pouco a gente retorna com vocês. É. Olha, pessoal, nós viemos para cá, não é só por causa dessa lindeza aqui, não. Olha aí, ó. Olha só. Vocês estão vendo? Aqui tinha plantado, ó, na fileira aqui, ó. Mas não deu certo. Quer que eu tire, meu bem? Segura. Tem um furinho aqui, né? É. Que maravilha. Tem mais outro aqui, ó. Bem, esses são os últimos abacaxis. Tem mais outros lá para frente, pessoal. Consigo. Esse aqui não tem furinho nenhum, viu, ninho? Olha. Olha que beleza. Tá vendo? Ei, pessoal, Deus seja louvado. Olha aí, tá vendo, pessoal? Agora aqui é complicado. Por exemplo, quando a gente, a gente tentou vender, como eu falei, mais barato, mas não consegue. Isso aí, pessoal, a gente, olha só. Ó, que maravilha. A gente, é, as nossas, a nossa plantação aqui, graças a Deus, como vocês estão vendo. Olha aqui, ó. Tô irrigando agora, ó. Tá vendo, ó? Tá irrigando. E a gente paga por isso. A gente paga por isso. Não é grátis, não. Entendeu? E a gente só não paga caro, porque a gente tem energia solar. Mas na energia solar, a gente pagou caro. Entendeu? Então, quer dizer... É caro. É. Exatamente. Então, aí não compensa a gente produzir, ter um gasto, não é? E, graças a Deus, que a gente não usa agrotóxico nem veneno. Vocês não estão vendo nenhum adubo aqui também. Nem adubo químico, olha aí. Tá vendo? É só a benção de Deus mesmo, entendeu? Ela, ela mesmo, é, é, as folhas que caem, é que acaba fazendo adubação, olha. Como vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? Aí pra gente pegar e chegar a entregar lá por pouco mais que nada. Não vale a pena. Quando era garoto, eu vi uma vez uns produtores derramando leite no chão. Não era só em protesto. É porque é que não valia a pena vender por um preço muito barato era prejuízo. Então, se fosse por prejuízo, os produtores do invocado, é, despejavam no chão. Que a gente, as mangas que caem, que não dá pra gente colher as galinhas bicam, né? Doar também, se a gente for doar, pessoal, e pessoa descobrir, as pessoas não vão querer mais comprar da gente não. Vai querer só doado. Não é, Nininha? É. É assim que funciona. Tá certo? Então, nós vamos agora lá pra frente e nós temos mais coisa pra mostrar pra vocês aí. Olha, Nininha, como é que tá linda, ó. Que maravilha, ó. Comendo manga, segurando os abacaxis. Tá vendo? Tá uma delícia essa manga. Tá uma delícia, né, Nininha? Tá. E a Nininha não perde tempo mesmo. Ok? A gente volta. Eu sonhava muito, né? De voltar aqui ao Nordeste e chupar a manga debaixo do pé, então. Agora. Mas não sonhava que fosse o pé seu de manga, né, Nininha? Não. Não imaginava, né? Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Tá vendo? Deus seja louvado. Então, nós vamos fazer mais uns registros pra vocês ali. Ok, meus amigos? Pessoal, nós vamos mostrar pra vocês como é que é dentro da pinha. Ela tá um pouquinho aqui já. É, é. Já deram uma bicada aí. Isso aqui é uma pinha madura. Ok? Olha aí, pessoal. Olha só. Olha só. Tá vendo? Assim é que é a pinha, ó. E a gente come de que jeito, ó. Eu e a Nininha aqui, ó. A gente pega com a colher assim, ó. Tá vendo, ó. Olha aqui os caroços, ó. Tá vendo, ó. Isso aí? O amigo, a amiga que perguntou aí, ó. É assim que a gente faz aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí a gente leva a boca. Deixa eu tirar pra você. E a Nininha tava chupando manga. Aí o sabor da manga é mais fácil. Deliciosa, pessoal. Essa que a gente deixou na geladeira. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu tava chupando, né? Uhum. Vocês estão servidos? Com a colher, ela sai toda essa... Massinha, né? É, o pessoal daqui do Nordeste, eles têm o hábito de fazer isso aqui, sabe? Eles tiram os pedacinhos assim, ó. E põem na boca, por exemplo. Assim, viu? Só que aqui, ó. Ele fica massinho, ó. Fica massa ainda. Genildo e a Nininha fazem desse jeito, ó. Segura aí de novo, meu bem. Isso. Olha lá. Tá vendo, ó. Segura. Isso. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Olha aí, ó. Docinha deliciosa. Um mel mesmo. Hum. Venha saborear conosco. Vamos ali mostrar a área de serviço da Nininha? Bora lá, Nininha. Que a gente ficou de mostrar pra vocês, pessoal. E nós não mostramos. Olha as lindinhas das... Rosas do deserto da Nininha, olha. Tá vendo, ó. A coleção da Nininha, aqui, ó. De rosas do deserto, olha. Nem todas estão floridas, mas o Otmeia tem. Entrando aqui, ó. Tá. Aqueles abacaxis e aquelas pinhas. Agora, aqui, sim, viu, pessoal. Olha aí, ó. Aquela que nós mostramos pra você ali, é pequena, mas essas daqui, ó. Estão no capricho, ó. Tá vendo, ó. Quanto que vale uma dessa aí? Quanto que tá o quilo da pinha, ou fruta do conde, ou ata, aí onde você mora. É. É o abacaxi. E aí, Nininha? É. Não, não se preocupe, não, que eu não vou filmar o seu dente, não. Olha aí, pessoal. Tá vendo, ó. Essa aqui é aquela planta lá que no sábado, foi sábado, que a pessoa perguntou. É. Dessa aqui, né? Aí eu falei... É. Na verdade, foi dessa aqui, ó. Essa é a verde. Tá vendo? É, ó. Cuidado. Verde e branco, lindíssimo, ó. Tá vendo? Aí essa aqui, ela fica... Ela fica... Cuidado, não. Ela fica um pouco... Tá vendo? Tá vermelhadinha, ó. Uhum. Só que o calor tá tanto, que ela tá enrugando, ó. Ela tá fechando, ó. As folhas. Que coisa, né, Nininha? Aqui a gente tem... É... 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 Como é que é? Orquídea. Orquídea, né? Aqui tem... É... Ó, vai abrir flor sim, ó. É. Glocicina, né? Mostrando aqui pra Cléo, que essa foi a que eu consegui comprar aqui, que veio do Ceará. Aí ela tá toda lindona aqui, assim, vindo, né? Samambaia, né? Aqui são umas... Umas folhas de... Violeta. Violeta. É, deu um branco aqui. Aqui é uma... Uma orquídea. Eu tinha duas. Aí uma morreu, né? Que era parecida. Essa flor de maio eu comprei aqui, que também veio do Ceará. Olha só. Ela tá... Tá bonitinha, né? Só que, assim, eu não sei se ela vai abrir, porque ela é a flor de maio. E passa o ano inteiro e ela... Essa aqui é a mais velha, tá vendo? Ó, tá um pouco judiadinho. O calor é intenso. Aí elas vão ficando feias. A folhagem, tá vendo? A mochinha. Passou o ano inteirinho e não deu flor. Ela chegou até apontar um negocinho aqui, ó. Tá vendo, ó? E não abriu a flor, não. Não. É verdade. E essa aqui, vou atrás, é um tipo de orquídea, né? Que a minha tia deu, né? Que a Nininha colocou no capacete. Essa é uma flor cheirosa, né, Nininha? Isso, é uma flor lilás, né? Uma flor bem bonita. Olha só. É um tipo de trevinho. Um trevo, né? Um tipo de trevo. Muito bonita, pessoal. Aí essa aqui a gente vai mudar hoje, que é a que tá batendo muito sol. Daqui a pouco, pessoal. Tapete de rainha, né, Nininha? É. Tava batendo muito sol. Aí aqui é uma samambaia, né? Que a gente encontrou ali. E você mudou pra cá, né, Nininha? Você mudou duas, né? Outra aqui, ó. Aí essa aqui, você falou pra mim que você encontrou a cheirinha lindinha. Aí eu mudei pra cá, tá vendo? Aqui é um tapete de rainha. Preciso dar uma limpada aqui nas folhas. Olha como é que tá essa folha. Aí outro croto aqui é minha. Esse aqui é o vermelho, né? A minha mãe chama com esse aqui. Coração magoado. Aham. É, né? Eu conheço um coração, ó. Tá vendo? É, é. Linda mesmo. E esse aqui, ó, tá estourando o vaso. Nós vamos ter que arrumar ali também. É. Não tem o vaso, né? Então tá assim. Aqui são... É, o pessoal chama solzinho. Aqui é outro tapete de rainha, que é igual aquela primeira que eu mostrei, que tá judiadinha do sol, tá vendo? Uhum. Aqui tem mais aqui, né? Olha só. Aqui foi uma flor de maio que eu mudei pra cá. Isso aqui foi presente da nossa amiga Lucheta. Até hoje, Lucheta, nenhuma corruíra quis fazer ninho aí. Só marimbondo. É, o marimbondo fez ninho aí dentro. É. Vamos aqui fora, Nininha, pra ver. Essa é uma begônia, só que ela nunca colocou flor, né? E a Nininha conseguiu fazer aqui, pessoal, de uma mudinha, né, Nininha? Isso, só que ela não, até agora, não colocou flores. Hum. Olha aqui, ó. Aí a Nininha pendura aqui, ó. Isso aqui é a Tchachairu, a gente tem duas mudas. Isso. Ó, tá vendo, ó? Olha que lindas, ó. As flores secas, que tem que tirar pra elas abrirem novamente, ó. Porque vai abrindo e saindo outras do ladinho, ó, tá vendo? Aí tem que tirar, ó. Aí, ó, senão ela não abre mais, né? Isso. Tá certo? Aqui é o nosso cantinho, onde a gente faz, é... É aqui onde vocês veem, pessoal, ó, o nosso cenário, né? É, tá vendo? Olha aí, ó. Que maravilha. O solzinho, tá vendo, aberto? Aí, ó, solzinho, aberto, que a Nininha acabou de falar. E aquela folha que o pessoal vê, que ela sai pra cá. Vê aí, ó, tá vendo? É porque a gente senta aqui, mais ou menos, ó, por aqui que a gente senta, ó. Põe as cadeiras aqui, ó. Então, apoia a outra naquele pneu que a gente coloca as frutas, tá certo? Vamos dar tchau pro pessoal, Nininha. Sim. E mandar beijos aí pros nossos amigos. Argentina, Luz e Beto. Isso, um abraço pra nossa amiga. Tô morrendo de saudade dela. A gente quase não tem conversado. A nossa amiga, é, Oraíde Batista também. Oraíde Batista. Tô com saudade, a gente quase não tem conversado. Ana Gaúcha, né? Isso, um abraço pra... Paulo de Limeira e Mari, né? Um abraço pra Cléo e Thalita. Minha cunhada Marisa, lá em Piracicaba. Meu irmão Isaac. Olha que gracinha. Olha aí, pessoal. Vocês fiquem com Deus todos. Aqueles que a gente não lembrar, pode pedir aí que oportunamente a gente manda abraço, né, Nininha? Voltando, falando pro pessoal, tá vendo? Isso aqui é tudo sal, ó, que vai queimando as pontas das flores, ó. É verdade. Tá certo? Isso. Um abraço pra todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, meus amigos. Beijo. Tchau. Tchau.